Boa noite para você, está começando o programa Jogo Aberto, o seu tradicional programa de entrevistas aqui na Tarobá. Todo sábado à noite tem o nosso encontro aqui e também no Facebook, facebook.com barra Tarobá Londrina. E hoje eu estou recebendo aqui no programa o presidente da FACIAP, do Conselho do Sebrae aqui no Paraná, que aliás está fazendo conselho do Sebrae, Sebrae fazendo 50 anos, também diretor comercial da nossa querida Móveis Brasília, que está completando 55 anos e nós vamos ter novidades também de novos empreendimentos da Vivo que estão chegando em Londrina. Fernando Moraes, quase que não precisa nem falar do teu nome, o pessoal já sabe, Fernando, boa noite. Boa noite, Fernando, é sempre um prazer estar aqui com vocês e trazendo novidades boas, isso que é importante para Londrina, importante para o Paraná todo. E eu quero que você comece com a super notícia, né, Fernando? Duas novas unidades da Vivo aqui em Londrina, Fernando falando nessa questão como diretor comercial também do Grupo Brasília. Como é que foi, onde serão essas lojas, o que elas vão entregar para o londrinense? Então, Fernando, a gente queria fortalecer mais ainda com a Vivo dentro de Londrina. Nós temos 94 filiais hoje no Paraná e Santa Catarina. 94? 94. Já incluindo essas duas ou não? Não. Serão 96 então? 96 filiais. E nós temos aqui já, nós temos no Norte, no Shopping Norte, nós temos no Aurora, nós temos na Sao Eukinde, lojas da Vivo aqui. Mas a gente gostaria de ter uma força maior dentro de Londrina, porque a gente está com muitas lojas fortes dentro de Curitiba. Nós temos duas lojas no Calçadão de Curitiba, na Marechal, em Florianópolis, no Calçadão de Florianópolis. Maringá também, nós temos no Catuaí, Shopping. Então, a gente tem muitas lojas fortes fora de Londrina. Sim. Então, a gente... Ah, não. Londrina é nossa casa, nós temos que investir com mais força dentro de Londrina. Então, montamos um plano, procuramos pontos, dividimos com a Vivo e fechamos dois negócios para a gente inaugurar aqui em Londrina. Nos próximos dias serão inauguradas as cidades? A primeira loja vai ser na Gleba Palhano, no novo prédio da Yoshi, que tem o nome do... Atsushi Yoshi. O Atsushi Yoshi. Então, é uma localização premium, uma loja que vai ser diferenciada da Vivo, no modelo premium. Então, a gente está colocando muitas fichas ali. Com certeza, vai ter um fluxo muito bom, mas na classe A, na classe premium mesmo, né? Comprando um serviço de qualidade com aparelhos premiums. E também, nós teríamos que colocar uma loja mais no centro, uma loja central. Então, nós escolhemos a rua Sergipe, que é uma rua mais considerada de calçados, além de confecção. Mas só que a gente entendeu que é uma rua tecnológica, porque a Sergipe, ela passou por uma padronização. Ela tem ali os semáforos inteligentes. Foi colocado 5G também ali na rua. É uma rua que tem muito investimento. Foi trocado toda a sua padronização. Tem já loja de tecnologia ali também de um concorrente nosso. Então, a gente decidiu colocar ali, porque é uma rua de muito fluxo. No centro de Londrina, né? É uma rua absolutamente importante. Então, vamos instalar também uma loja da Vivo ali. Interessante, Fernando, que hoje, sobretudo quando a gente fala em tecnologia, em equipamento de tecnologia, a primeira coisa que vem à cabeça, vou criar um negócio online, vou criar um negócio virtual. Mas a loja física está mais presente do que nunca, né, Fernando? Sem dúvida. Porque você, ali numa loja de operadora da Vivo, principalmente, você não vai ali só para comprar o aparelho, Fernando. Você vai ali para você ver como é que está o seu plano, se tem uma novidade, se dá para mudar. E também, quem não tem o plano, está indo lá para adquirir esse plano. Você está comprando serviço também. Então, isso numa loja online fica mais difícil. E um consultor te ensina muito a gestão do seu plano. Sim, ele te explica como usar o plano, o próprio aparelho também, de como usar da melhor maneira possível. Porque o aparelho tem tanta coisa, né? Ele tem tanto dispositivo. Ele até fala, né? Ele até fala. Daqui a pouco a gente não vai precisar nem falar mais, porque ele já vai gravar tudo e já vai, por meio de intuição, já vai falar o que precisa. Mas é importante ter uma pessoa também para dar as dicas das novidades. Te dar essa consultoria, né? Sem dúvida. Então, esse é o nosso... Vocês prezam muito por isso. Vocês também prezam muito por isso. Sim, sim. Inclusive, nas lojas de imóveis Brasília, essa coisa personalizada, né, Fernando? Sem dúvida. A gente não quer só vender o produto e pedir para o consumidor se virar. A gente quer interagir com ele. A gente quer estar passando as informações com ele. Às vezes, a gente até aprende com o consumidor. Então, é uma interação que nós temos ali. E sentir, né, Fernando, que o consumidor... Porque eu também digo muito isso aqui na televisão, que nós, apresentadores, também não estamos na redoma. A gente vai muito para a rua. Perfeito. Porque a tecnologia, o digital, deixa a gente muito no celular. Sim. Mas eu quero falar com as pessoas e a gente vê que não é bem assim. Precisa. Eu também participo muito. Eu deixo alguns dias para rodar o varejo. Conversar. Lá nas nossas lojas, conversar com a nossa equipe ali. E também ir no concorrente para entender o que ele está fazendo. Então, isso é muito bom para o varejo todo, né? Você tem que estar antenado a tudo o que está acontecendo no mercado. E são quantos empregos, Fernando? A gente está com mais de 700 empregos que a gente está dando, Fernando. Porque vamos para 96 lojas da Vivo. Nós temos também 19 lojas de varejo, móveis Brasília, né? Que é o nosso DNA, onde começou tudo. No Paraná e Santa Catarina, que são essas lojas. E nós também temos uma distribuidora que nós vendemos para pequenos lojistas de celular. Perfeito. Que daí nós atendemos o Sul todo. A parceria com a Vivo já tem quanto tempo, Fernando? Nós começamos quando era Global Telecom. Na época era Global. Mas só dentro do Móveis Brasília. Sim. Vendíamos ali só. Era o aparelho pré-pago e o controle ali. Depois a gente foi gostando de vender telefonia. Fomos nos adaptando, entendendo bastante do negócio. Porque não é um negócio só de compra e venda de produto, como outro qualquer. É um negócio que tem muita complexidade, com venda muito de serviço. Então, você tem que... É diferente de um negócio, um varejo normal ali. Então, a gente conseguiu um know-how muito bom e a Vivo investiu bastante com a gente. Daí a gente foi montando lojas próprias da Vivo. Então, saímos ali só dentro das lojas do Móveis Brasília e passamos isso já a montar lojas há mais de 10 anos já também. Então, é uma parceria já bem antiga. E a Vivo também, né, Fernando? Uma empresa listada em bolsa, uma empresa de tecnologia, uma prestação. E esse serviço hoje, chegando o 5G aí, que eu tenho certeza que o da Vivo vai dar até o gancho para vocês poderem lançar. E isso vai fomentar muito mais o nosso negócio, né, Fernando? Isso é uma informação interessante, Fernando. Está todo mundo me perguntando se vai precisar trocar de aparelho. Então, na verdade, vamos lá. 5G já não é novidade. Já está aí. Brasília foi lançado faz duas semanas. A gente está com uma programação para as capitais, acho que Curitiba e Florianópolis é onde a gente atua, já para o próximo mês ou o mês seguinte. Então, ontem, não, segunda-feira eu estava em Curitiba e eu estava ali no centro. O meu aparelho, ele já é um aparelho que é para 5G. Eu estava pegando o 5G ali. Em Curitiba, já? E já está em teste. Aqui em Londrina também é alguma região? Não, Londrina ainda não. Só fizeram aquele... É, Londrina ainda não está testando. Primeiro são as capitais. É, são as capitais primeiro, Fernando. Então, é... E o que você sentiu aí? Não, é uma velocidade muito mais rápida. Ele navega muito mais rápido. Então, e sobre os aparelhos, então já tem quase 70 aparelhos homologados aqui no Brasil que funciona com o 5G. Mas muitos ainda não funcionam. Então, por isso que o nosso negócio com a entrada do 5G vai fomentar mais ainda. Vai. Agora, o fato, Fernando, eu estou vislumbrando o seguinte cenário. O fato da velocidade ser muito maior, fala-se o quê? É 100 vezes mais rápido que o 4G. Você vai querer baixar, as pessoas vão querer baixar vídeos mais robustos, né? Informações mais pesadas. E vai ter que trocar, vai ter que fazer um upgrade no aparelho. É, você vai ter que ter um aparelho um pouco melhor. Mais potente. Isso, isso. Uma capacidade de armazenamento maior, uma memória RAM também, um processador melhor. Por isso que vai fomentar muito o negócio de telefonia nesse momento. E é onde a gente está investindo os nossos negócios. Que bacana. Bom dar uma notícia como essa, né? Sim. Até porque o nosso noticiário é muito carregado. Fernando, 55 anos de móveis Brasília, rapaz. Essa campanha é espetacular. Inclusive, a gente está tendo o prazer, a honra de poder falar sobre essa campanha que vocês estão fazendo. Dando a casa premiada, que é espetacular. O sorteio vai ser no outro domingo. É, isso aí. A pessoa até já me convidou. E eu vou, com muito prazer, eu vou estar lá, porque eu quero ver. Imagina só a pessoa ganhar uma casa e mobiliar a casa inteira, rapaz. Do quarto à sala, um negócio impressionante. De onde surgiu essa ideia, Fernando? Ah, a gente tinha que dar um presente, por mais que é o nosso aniversário, mas a gente tinha que dar um presente para os nossos clientes, né? Então, a gente bolou essa campanha. É uma campanha que começou ali no mês de maio, né? Então, ela está vindo, acompanhando todas as campanhas. Acompanhou a campanha de mães, de namorados. Então, e vai finalizar agora, no próximo mês. Então, a gente está sorteando uma casa aqui no Paraná e uma em Santa Catarina, né? Para a gente ter essa... Para contemplar os dois mercados. Para contemplar os dois mercados que a gente atua. Perfeito. Então, o cliente adora estar participando das nossas campanhas. E com R$ 50,00 a pessoa já pode participar. É muito pouco. Então, está fomentando bastante. É um mercado que, esse ano, está no Móveis Brasília, agora voltando para Móveis Eletrodoméstico. E telefonia que a gente vende ali também. É um mercado que começou muito difícil no ano, mas de abril para cá está melhorando, está indo bem. Agora, deu um pouquinho de estagnação, mas é um mercado que não está ruim. A gente prevê agora, com a entrada de mais benefício, como é um ano de eleições, aumentou já o benefício que vai para o consumidor. Então, a gente imagina que teremos aí... Linha branca, principalmente. A gente vai ter um final de ano, um segundo semestre muito bom. E as pessoas entendem também, né, Fernando? A gente percebe isso no dia a dia, conversando com a dona de casa, conversando. As pessoas gostam de trocar os seus utensílios, né? É um fogão novo. É um micro-ondas novo. Já tem. Não, mas eu quero um novo. Porque era uma máquina de lavar roupa, para a pessoa ter mais tempo para ela. Porque a tecnologia também chegou nesses aparelhos, nos eletros. E isso te dá mais tempo para você viver. Máquina de lavar roupa, lava-louça, né? Deixa tudo fazendo, né? Daqui a pouco vai ter ferro de passar roupa também, que não precisa nem da pessoa. Verdade. A inovação não está só na tecnologia, está também dentro de casa. Você pega a linha de fogões que você estava comentando. Antes, era mesa de inox, que se vendia muito. Hoje, é mesa de vidro, Fernando. 70% da nossa venda já é mesa de vidro. São produtos mais modernos. Então, e aí...